E olha só gente, o projeto Claro que é Sírio Outra Vez proporcionou ao público uma exposição, oficinas como oficinas de dança, culinária e uma série de experiências ligadas à festa de Nazaré. Vamos ver? Exposição de fotos que contam a história do Sírio de Nazaré, espaço gaming, feira de artesanato em Miriti e uma experiência virtual com a corda usada na grande procissão fazem parte do projeto Claro que é Sírio Outra Vez. O Sírio é uma grande manifestação religiosa, mas ele tem um aspecto cultural muito forte, faz parte da nossa identidade. O público também tem a oportunidade de participar de oficina de dança com os coreógrafos Roland Rowe e Carlinhos de Jesus. A gente experimentou brega, experimentou forró, samba, bachata, os estilos de dança de salão. A dança é uma linguagem universal, tem lá o seu regionalismo, as suas culturas vocais e tal, mas a dança é um movimento. Então, eu lá no Rio danço brega, brega a saudade, o pop brega. E por que não aqui dançar um samba também? Quem participou da oficina aprendeu as técnicas e também aproveitou para se divertir. Eu acho super importante esse projeto, principalmente para as pessoas relaxarem, né? No tempo de hoje a gente precisa extravasar um pouco, né? E é uma terapia, a dança de salão para mim é uma terapia. Me convidaram para dançar, fazer parte dessa oficina, né? E está sendo maravilhoso para mim, porque eu estou lembrando tudo o que eu aprendi, né? A gente se sente mais novo dançando, viu? O projeto é realizado pela Fundação Cultural do Pará por meio da Lei Semear. O projeto é realizado pela Fundação Cultural do Pará por meio da Lei Semear. O projeto é realizado pela Fundação Cultural do Pará por meio da Lei Semear. O projeto é realizado pela Fundação Cultural do Pará por meio da Lei Semear. O projeto é realizado pela Fundação Cultural do Pará por meio da Lei Semear. O projeto é realizado pela Fundação Cultural do Pará por meio da Lei Semear. O projeto é realizado pela Fundação Cultural do Pará por meio da Lei Semear.